Bom dia, bom dia rapaziada Beleza, rapaziada No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui Minha fêmea tico-tico, também vou mostrar pra vocês Todos os meus pássaros, azulão Canaro, já gravei um vídeo Pra vocês, ficou top, então rapaziada Quem gostar, deixa aqui like, comenta, compartilha Bom dia, bom dia rapaziada Beleza Rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, como é que está a minha fêmea De tico-tico, tirei do viveiro Tirei ontem, tardezinha Essa fêmea do viveiro aqui Já está começando a aprontar na gaiola Ela tem enfriado no viveiro Eu fui, tirei Aí está aqui, chamando bastante O macho está lá em casa, cantando E fica lá em casa E olha como é que está aqui Tirei ontem, tardezinha Essa é boa de verdade Olha para aí, como está a fêmea Uma fêmea dessa casada com um tico-tico top Vale a pena Aí rapaziada, tirei do viveiro Para poder foguear Aí eu pensei, não, vou tirar Vou mexer com ela aqui Na minha gaiola Consigo foguear melhor E está aí o resultado Tirei ontem, tardezinha hoje A fêmea já está pronta aqui Mas também não para quieto Aí aqui rapaziada Estão os outros passarinhos É seis horas da manhã Está ali o reprodutor Eu acho que ele está fazendo só um repasso Acho que ele não vai mudar Completo não Aqui estão os passarinhos O azulão É bom que essa hora aqui Pega só nessa parte Aqui em cima Aí vai descendo aqui para baixo As canarias estavam brigando Eu separei Mas ontem eu coloquei de volta aqui Para ver se Para de brigar A fêmea já está começando a baixar novamente Logo, logo Ela está ninhando Aqui está as outras Tem essa aqui Vou colocar tudo para fora Olha o azulão Começou a cantar baixinho ali Eu acho que isso dele Só é um repasso Um repeno Aí ficou bom Que aqui bate sol Acho que se passarinho quiser Toma um bom de sol Ali também Pega sol Nessa outra parte E rapaziada O sol está nascendo aqui de lado Mas quando pega o verão Ele nasce mesmo aqui de frente Aí quando nascer de frente Essa parte todinha aqui Praticamente Vai pegar sol Porque vai pegar o sol aqui E ali Entra aqui É firminho Vou colocar tudo para fora Está bom de sol Escanarem ali Quer brigar ainda Esse aqui é o reprodutor Esse aqui é top demais Nem negão Vou colocar o cabelo Aqui dentro Para botar comida Água Porque o bicho é valente Ai Agora dói E é isso aí E é isso aí rapaziada Sozinho ali nascendo Só dia a dia Aqui na Na minha criação E está aqui a feminha Ó Já está começando A querer dar uma fogueadinha Aqui ó Já coloquei para fora Esse canarinho Está ali Tomando de sol Coloquei ali Um azul lua Aqui ó Coloquei outra Coloquei tudo espalhado Para poder ficar chamando E ali em casa Coloquei a outra Está ali um pouco distante Olha o canário Como está ali ó Bom família Aqui ó Já coloquei Passa ali tudo no seu lugar Limpei as gaiolas E a feminha aqui ó Está começando a foguear E é porque ela está solteira Se ela tivesse um macho Ó Parece uma feminha top Ela esfriou um pouquinho No viveiro Mas Já está começando A pegar a hora de novo E é porque ela está solteira aí coloquei aqui as fêmeas ali para a gaiola está ali esse canarinho a outra fêmea e é isso aí rapaziada quem gostou deixa aqui like comenta, compartilha se inscreve no canal e ative o sininho está aqui a bicharada